A implementação de um programa como o GRIP na Força Aérea Brasileira, ele traz consigo um grande desafio, que é entender que ele é muito mais que uma simples aeronave. Ele é um sistema capaz de cumprir diversas missões com várias capacidades. O comando de preparo, ele tem uma missão muito clara para a Fábia. Preparar os pilotos, as equipagens, os tripulantes e os equipamentos para serem empregados. Então, ele é o responsável por traduzir a doutrina, preparar, fazer a formação, dar o treinamento necessário para que se atinja uma qualificação, avaliar essa qualificação e ainda analisar o resultado de tudo isso com uma capacitação e os seus fatores de desempenho. A formação dos pilotos, a preparação de um emprego do GRIP, ele é de responsabilidade do comando de preparo. Houve uma preocupação muito grande na seleção dos primeiros pilotos da voária em GRIP na Suécia. Levamos em consideração todo o histórico operacional desses pilotos, desde a Academia da Força Aérea, passando pelos esquadrões operacionais, verificando aqueles que tinham o melhor desempenho. E nós selecionamos os melhores, as melhores notas para fazer a seleção brasileira de defesa aérea, como a gente poderia dizer. Ou seja, é o time dos sonhos que está sendo formado hoje para a implantação do GRIP. A gente sabe que são eles que vão definir como que o GRIP vai ser implantado e vão fazer uma base muito sólida para que daí a gente desenvolva a operação do avião. Então, essa base é muito importante. A capacidade multirulho do GRIP, que significa que ele pode fazer diversos tipos de missão ao mesmo tempo, nos levou a utilizar toda a nossa gama de oficiais aviadores da primeira linha da aviação de caça. Ou seja, aquelas unidades que tinham especialização em defesa aérea e aquelas unidades que têm uma vocação mais de ataque ao solo. Dessa forma, nós expandimos os nossos horizontes em relação a todos os pilotos de caça que voavam aeronaves A1 e F5 nas mais diferentes missões para serem os empregadores do GRIP, aquele que pode cumprir todas as missões com a mesma capacidade e da melhor maneira possível. A entrada em operação do GRIP nos leva a outro patamar. Estamos recebendo um avião com capacidade multirulho, que pode fazer missões de ataque ao solo, de defesa aérea, de referência eletrônica, reconhecimento aéreo em mais alto patamar. Dessa forma, com essa operação e com essa capacidade toda, nós atingimos um nível de tecnologia comparável às melhores forças aéreas do mundo em condições de compreender o planejamento da nossa missão. Obrigado. 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 Obrigado.